Olá a todos e todas, eu sou Cristina Gália, a diretora-geral da Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e esse é mais um capítulo do programa Sextas na Emerge, a palavra é. Um projeto da nossa biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, juntamente com a Emerge. Nós estamos aqui na antessala da nossa biblioteca, que é um espaço extremamente plural, um espaço ótimo para os alunos e estudantes do direito estudarem, um espaço de muito conforto e nós estamos, na verdade, querendo produzir a ampliação do uso da nossa biblioteca. E hoje a palavra é advocacia. E para falar sobre essa palavra tão importante, a nossa entrevistada de hoje é formada em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduada em direito público pela Fundação Getúlio Vargas. É uma advogada militante com um currículo recheado de causas de grande repercussão na Justiça do Trabalho e na área cível da Justiça comum. E foi a segunda mulher que presidiu o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, na verdade por dois períodos consecutivos. Sempre atuante junto às organizações jurídicas dos mais diversos locais do Brasil, entre vários cargos que exerceu, foi diretora do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, onde foi aclamada como conselheira nata. Atualmente, ela é a presidente e uma das fundadoras da recém-criada Academia Carioca de Direito. Bem-vinda, doutora Rita de Cássia Santana Cortez, ou Rita Cortez. É ótimo ter você aqui conosco hoje, Rita. Eu estou muito feliz com a tua presença e eu fiquei mais feliz e honrada de conseguir que você harmonizasse a tua agenda tão intensa para poder participar desse nosso programa de entrevistas. Que tem, na verdade, a função de abrir a caixa preta da justiça, da advocacia, do MP, da defensoria pública para a sociedade civil. E eu queria começar pedindo a você que nos dissesse como é que nasce esse teu caminhar na direção do direito. Você já nasceu e se sentiu imediatamente como advogada? Isso foi um processo? Foi um amadurecimento? Teve aconselhamento de quem teria sido? Rita? Bom, inicialmente, Cristina, eu estou assim, vou chamar de Cristina. Por favor, faça isso. Então, eu estou assim, honrada e grata pelo teu convite e a minha agenda sempre vai ter um espaço, não, a minha agenda e meu coração um espaço para Emerge. Você sabe que eu não exagero quando eu digo que você está fazendo um trabalho maravilhoso à frente da escola, isso é até dando prosseguimento aos que te antecederam. Então, eu acho que é uma coisa, assim, realmente muito boa poder contribuir com esse trabalho que eu acho que é um trabalho que vai ficar na história, vai ficar marcado, não tenha dúvida disso. Agora, com relação... Bom, a gente não vai falar em datas, né, Cristina? Só se você quiser. Não, eu não falo, eu digo agora que ela não falou. Eu esqueci, eu deletei todas as datas. Mas o fato é o seguinte, não, eu estou, até chega a ser um exagero, né, eu estou dizendo, ficou marcado no meu folclore aquela coisa de dizer assim, não, eu não vou falar em datas. Mas é uma coisa interessante, né, como é que surgiu essa ideia de ser advogada, né, de advogar e, principalmente, eu sempre optei pela área trabalhista. Aliás, a UERJ, né, ela, a minha turma, quer dizer, a formação, a natureza, né, da UERJ, que é muito direito público, né, você então tem magistrados, você tem defensores, membros do Ministério Público. Então, o pessoal vocacionado para essas carreiras jurídicas, para você ver, Cristina, eu sou eu e mais dois e, na época, o ministro Roberto Barroso, que era também da minha turma, né, éramos os únicos advogados. Não, Beto foi ainda, foi procurador. Eu estou chamando de Beto, gente, mas é porque, realmente, somos colegas de turma. Então, eu me sinto, assim, liberada... Empoderada. Liberada para não chamá-lo de ministro, chamá-lo de Beto. Aliás, eu fiz um evento no Instituto e, para, assim, para o desespero de Técio Lise Silva, que foi meu antecessor no IAB, disse assim, mas você está chamando o ministro de Beto? Eu disse assim, mas ele estudou comigo, nós fomos do centro acadêmico juntos. Então, me senti à vontade de chamá-lo de Beto. Mas, voltando, então, à história da advocacia, eu fico, às vezes, assim, parada e disse assim, gente, não foi pela UER, não foi pela faculdade, né? Talvez as discussões que eu já travava, porque eu participei de reuniões de Grêmio, numa época que era uma época muito complicada, nós estávamos sob ditadura, então tudo era muito difícil, a gente não tinha essa liberdade, como nós conhecemos hoje, não existiam. Aliás, isso é um alerta, quem viveu aquela época sabe o que é viver sob a tensão de uma ditadura. Então, eu fiz parte da reunião de Grêmio e, por fazer parte da reunião de Grêmio, eu tinha um colega, um amigo de... colega? Um amigo vizinho que me disse assim, não, olha, você tem que... Já que você está na reunião de Grêmio, ele era do Pedro II, então tinha, era São Vicente, os de sempre, né? São José, o... Eu agora não me lembro, Brasil América, enfim, e o meu colégio, que era o Colégio Instituto Menos de Jesus. Mas, enfim, ele me chamou e disse assim, não, vamos participar, acho que você tem que estar lá, estar junto conosco. E começamos a discutir. E, na questão da discussão política, eu fui, assim, tomando gosto por realmente ter um posicionamento mais crítico perante a sociedade e, à época, também nos propiciava ter essa... assumir esse tipo de postura e assumir esse tipo de conduta, de ter realmente essa posição crítica. E eu acho que dali que foi nascendo, então, eu disse assim, bom, eu vou fazer o quê? Não, eu vou fazer direito e quero fazer direito de trabalho. Já conhecia... E aí, como é que surge essa minha participação política desde então? Eu digo que hoje eu faço um pouquinho, assim, faço parte de uma história que não pode ser esquecida dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós fizemos parte do movimento de renovação dos advogados. E o movimento de renovação era um movimento que realmente visava ter exatamente essa postura crítica. Então, era um grupo de advogados. Nós tínhamos também um grupo político, que era o pessoal que era vinculado ao Partido Comunista. Eu vou dizer claramente aqui que era... Ainda bem que esses já estão parecidos. Eu acho que eu não estou cometendo nenhum deslize. Então, era Herma Assis Baeta, o Francisco Domingues Lopes, nós tínhamos o Modesto da Silveira, Jance, Humberto Jance. Enfim, só o pessoal top de linha na época de participação política. Então, eles me chamaram, comecei a discutir. Eu discutia a Ordem dos Advogados do Brasil antes de ter formado o meu escritório. Então, esse envolvimento com esses grupos políticos e depois entendendo a importância da representação das instituições que nos representam, eu entendi a importância da representação da Ordem dos Advogados do Brasil, eu passei a ter uma participação mais intensa. E, nessa participação mais intensa, você aí vai evoluindo, vai caminhando, em paralelo à tua atividade profissional. Gostava muito já de direito de trabalho, também foi um contato que eu tive através do centro acadêmico que nós formamos na UERJ. O meu primeiro vice... Eu disputei, aliás, com a Dias. Vou fazer um parênteses aqui. Eu disputei a minha primeira eleição e nós fizemos a eleição praticamente na clandestinidade, né? A apuração, nós pedimos alguns professores, né? Era o Maurício Campinho, então aquela turma mais antiga na UERJ, o próprio Ricardo Lira. Então, todos eles dando muita força que nós criássemos o centro acadêmico. E, então, a minha primeira disputa foi com a Dida Musch, que foi presidente da seccional da Ordem. Então, partimos para essa disputa, perdi por um voto, que até hoje, como eu disse, eu vou sustentar lá no Tribunal do Trabalho. E o Fonseca Martins, que foi presidente do tribunal e que também participou do centro acadêmico, ele fazia questão, eu ia para a tribuna, ele dizia assim, mas nós ganhamos por um voto, porque ele era da turma, ele participava do grupo do Adi. Bom, mas eu estou falando... Gente, eu estou falando demais. Não, isso é super a história. Não, isso... Não me perder nessa história. Por favor, não se perca, você não está se perdendo. É essa a história que a gente quer ouvir, porque a gente, na verdade, quer falar sobre o que é a advocacia, aonde ela nasce. Só se você me permite uma parte, é engraçado que eu perguntei para você, você já nasceu sabendo que você queria ser advogada, porque as pessoas pensam assim, porque a gente só opta profissionalmente, mais velha, coisa nenhuma. Eu tenho um episódio da minha vida em que eu estudava numa escola de freiras, mas era uma escola de meninos e meninas. E eu me lembro que eu cheguei uma vez, uma amiguinha minha levou um empurrão de um menino, caiu no chão, se machucou todo. Quando chegou na sala de aula, a freira perguntou, mas quem te machucou? E ela disse, não, eu caí. E eu levantei naquela época, com oito anos de idade, e disse, olha, é a Madre Maria do Rosário, era o nome dela. Madre Maria do Rosário. Acho que a senhora deveria perguntar na turma quem foi que empurrou a Joaninha. E ela realmente fez isso, ela perguntou e acabou aparecendo o menino que a empurrara. Então, essa coisa de você defender interesses de outras pessoas, de pessoas mais frágeis, é uma coisa que às vezes é inata. E me parece que você foi muito por essa linha, não? Exatamente. E é o senso de justiça, de você realmente... Eu acho que o momento político também possibilitou muito isso. Mas, voltando à história do centro acadêmico, então, houve essa disputa com a Adi, e depois, vamos assim, numa segunda disputa, e aí já o centro acadêmico já estava praticamente reconhecido, que era o CAL, que era o Centro Acadêmico Luiz Carpenter de Direito, que a gente chamava de CALC Livre, porque para mostrar que realmente não era... Porque tinha os diretórios acadêmicos que eram mais controlados, e os centros acadêmicos não. Então, a gente fazia questão de frisar que era o Centro Acadêmico Luiz Carpenter de Direito livre, para mostrar que não havia nenhuma intervenção e que realmente a entidade desenvolveria o seu trabalho sem maiores censuras ou, enfim, controles, enfim, uma normatização que era absurda, isso não podia existir. Bom, mas, então, na segunda disputa, eu me elegi presidente do CALC, o meu primeiro vice era o Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e o meu segundo vice-presidente, que nós dividimos, então era vice-presidente manhã e vice-presidente noite. E o vice-presidente noite era o secretário do Sindicato dos Gráficos. E o Sindicato dos Gráficos, e aí estou em meio gosto por essa atividade, porque você tem hoje o direito sindical, você tem o direito do trabalho, e dentro do direito do trabalho, hoje, é um segmento que está sendo, assim, cada vez mais desenvolvido, ainda que a gente, com a reforma trabalhista, tenha tido alguns retrocessos, que é o direito coletivo do trabalho e o direito sindical. Então, o Nery era, o Nery, que era o secretário-geral, ele me apresentou o Sindicato dos Gráficos, comecei a trabalhar com o Sindicato dos Gráficos, que era um departamento jurídico, aliás, os sindicatos tinham departamentos jurídicos, que eram departamentos jurídicos, assim, exemplares no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e em outros estados também. Então, você tinha o Celso Soares, você tinha o Sérgio Moreira, o Nelson Tomás Braga, enfim, eram jurídicos, assim, que o pessoal disse assim, gente, mas você trabalha no Sindicato dos Gráficos? É, trabalha no Sindicato dos Gráficos. Isso fazia, isso era um cartão de visitas. E a gente podia, na verdade, fazer um exercício muito próximo da advocacia, porque no processo do trabalho, que é uma coisa que nós criticamos hoje, não havia obrigatoriedade da presença do advogado, então você tinha os justos postulantes, que era o direito de postular sem assistência de advogado. E, enfim, eu acho que eu acabei até sustentar processo, logo no início de carreira, sustentar um recurso, oralmente, no tribunal eu fiz isso, inclusive com algumas boas ações, com aquela coisa assim, ela está estreando, entendeu? Então, enfim, criaram uma situação que eu tinha que sustentar de qualquer maneira. Com certeza. E eu não, quando eu falei isso assim, gente, eu acho que eu não vou precisar sustentar, que o relator já tinha dito que estava votando favoravelmente ao nosso recurso, aí eu falei assim, respirei, disse assim, não, mas ela está estreando na tribuna, não, 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 deixa ela sustentar o processo. Eu quase chorei, Cristina. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, é a primeira vez, bom, tem sempre a primeira vez, né? Com certeza. A gente nunca esquece. Com certeza. Bom, mas aí fui, daí, daí em diante, através do movimento de renovação, houve o processo de abertura política, com a rede, com uma... Aliás, eu fiz parte do movimento, gente, vocês não vão acreditar, movimento feminino pela anistia. Você tinha o CBA, que era o Comitê Brasileiro pela Anistia, e tinha o movimento feminino pela anistia. E eu substituí a Ita Lanande, que era a tesoureira do movimento. Eu fui substituí-la. Enfim, são essas coisas que a vida também nos coloca, né? De frente para esses desafios. Deixa eu te cortar um pouquinho, porque eu queria que você fizesse um link com o que é essa advocacia trabalhista hoje. Nós estamos falando de advocacia, é a nossa palavra-chave de hoje. O que é a advocacia trabalhista hoje? E a segunda pergunta é, o que é a advocacia para as mulheres advogadas hoje? São dois assuntos que me intrigam e que eu acho que o nosso público gostaria de te ouvir. A advocacia trabalhista... Bom, a advocacia trabalhista hoje, eu acho que eu não posso... É difícil você separar a situação da advocacia trabalhista da advocacia de forma geral. Sim. A advocacia trabalhista, ela tem uma característica. Ela tem, talvez por lidar com uma matéria que é extremamente social, né? E o direito do trabalho é isso, é fundamentalmente um direito social. Eu acho que nos leva até essa postura crítica, essa postura de sermos militantes. Nós nos consideramos, assim, militantes no direito. Agora, a advocacia trabalhista sofreu muito com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista criou uma série de obstáculos de acesso à justiça, de acesso ao judiciário, principalmente de acesso ao judiciário trabalhista. Então, uma justiça que não pode ser onerosa, até porque quem vai para a justiça do trabalho, vocês já escutaram aquela história, quem vai para a justiça do trabalho é o camarada que está desempregado, é a justiça dos desempregados, e é fato. Você só vai procurar a justiça do trabalho quando você perdeu o emprego. Enquanto você não tem estabilidade, você não tem uma garantia de emprego. Se você não tem estabilidade ou uma garantia de emprego, evidentemente que você não vai reclamar. E ainda mais com o trabalho hoje no... Hoje, então, nem se fala, eu depois posso até falar um pouco, porque eu acho que é tão triste a gente ver essa situação de pobreza. A gente está voltando para, enfim, para o mapa da fome, para baixo da linha da pobreza. Isso tudo tem a ver também com as situações, quer dizer, com a extinção dos postos de trabalho e com a informalidade do trabalho. Isso tudo veio com a reforma trabalhista. E a gente hoje tem a pejotização das pessoas. A pejotização, é. Esqueceram a subordinação. Eu brinco muito, aliás, vai ser até meu tema na conferência da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que é revisitando os princípios do direito do trabalho, do direito material do trabalho. E por que isso? Porque eu me lembro do Plá Rodrigues, eu lia muito Plá Rodrigues. Plá Rodrigues foi um dos primeiros a estabelecer, assim, pelo menos de forma sistemática, os princípios que regem o direito do trabalho. E a subordinação hoje, enfim, o que caracteriza é a discrepância, o desequilíbrio, né? É você estar subordinado dentro da relação jurídica, né? O seu empregador, o empresário que o contrata, aquele que o contrata. Então, a partir da subordinação é que você vai estabelecendo o vínculo de emprego e daí os direitos que estão na legislação do trabalho. Bom, mas o fato é que a reforma trabalhista, eu acho que até algumas pessoas cometem o equívoco de dizer que a reforma foi uma coisa que veio com o governo atual. E não foi, veio com o governo Temer. Depois do afastamento da Dilma Rousseff, o governo Temer, né? E, aliás, uma das justificativas de afastamento da presidenta Dilma foi exatamente o fato de que ela não aceitou que viessem essas reformas, que era a tal da ponte para o futuro, alguns temas, algumas matérias fundamentalmente defendidas por empresários, né? Pelas confederações, pelas federações empresariais. Enfim, tudo isso provocou uma situação de não permitir que as pessoas que são beneficiárias de justiça gratuita pudessem ingressar na justiça do trabalho. Então, essas pessoas, se ingressassem na justiça do trabalho, teriam que pagar sucumbência também, a forma de sucumbência do processo civil, que no nosso caso é completamente diferente, né? Nós temos uma lei específica que trata disso, mas, gente, não estou aqui para tratar de matéria jurídica. Mas o fato é que isso aí criou uma situação de... Criou empecilhos de acesso à justiça e ao judiciário. No que criou os empecilhos de acesso ao judiciário, os trabalhadores ficaram temerosos de entrar e ter que pagar, né? Para a parte contrária, honorários. As custas foram transferidas para quem não tinha menor condição, né? Beneficiários de justiça gratuita, pagando custas realmente, né? Ficou uma coisa bastante complicada. Porque hoje, ao lado da mencionada PJtização das pessoas, que hoje a gente praticamente não tem mais empregados pessoas físicas, a gente tem, na verdade, PJtas, pessoas jurídicas que são empregadas, a gente ainda tem a chamada Uberização da prestação de serviços, né? Que é o trabalho com plataformas, né? Exatamente. Então, são os trabalhadores em plataformas e isso está dando uma discussão enorme, né? A PJtização, algumas situações são situações que foram criadas em fraude à lei, né? Foi, na verdade, para não haver uma observância dos direitos que estão assegurados, não só na legislação do trabalho, mas também na Constituição. A Constituição trouxe alguns direitos que estavam antes previstos na CLT, na Consolidação dos Direitos de Trabalho, e ela constitucionalizou, então, o direito do trabalho e são várias, várias normas. Se não fere a CLT, está ferindo a Constituição. É, por exemplo, eu lembro aqui do direito de férias, né? Motorista de Uber não tem direito de férias. Tem direito de férias, tem tese, mas se ele tirar férias, ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele não ganha, né? A gente tem toda hoje uma discussão que acho que tem que ter uma legislação para o trabalhador em plataforma, entendeu? Mas eu vejo da seguinte maneira. Toda situação específica sempre foi tratada através das negociações coletivas. Eu sou advogada, por exemplo, do Sindicato dos Professores. Então, vários direitos dos professores, que são específicos e especiais dos professores, foram tratados em processos de negociação coletiva. Entre representação dos professores e a representação de mantenedores de instituições de ensino superior, de sindicato de escolas e vai aí por diante. Porque são várias negociações que nós temos através do sindicato. Então, essas situações, que são situações particulares, elas podem ser resolvidas através da negociação coletiva. Pois é. Então, você diria que a advocacia trabalhista hoje é uma advocacia muito mais coletiva do que individual? Deveria ser mais coletiva. E por que não é? Não é em função dessas dificuldades que foram criadas com a reforma. Porque você fica... Eu conheço escritórios que fecharam. Escritórios não eram grandes escritórios. Eu acho que a advocacia trabalhista também tem uma outra característica, que são escritórios, que eu digo que são escritórios quase caseiros. Então, manter aquela superestrutura, não são empresas jurídicas. E então, as pessoas, enfim, tiveram que encerrar as suas atividades por conta até da pouca procura, da pouca demanda. Acordos que poderiam ser firmados diretamente entre trabalhadores e empregadores e muitas vezes não sendo submetidos ao crivo da própria justiça. Os sindicatos não podendo fiscalizar e acompanhar, enfim, nas rescisões de contrato. Porque, às vezes, nas rescisões contratuais, no direito de trabalho, no direito de trabalho, nessas situações trabalhistas, você identifica, o sindicato identifica uma série, às vezes, de normas que não são cumpridas. Porque é fonte do direito de trabalho as convenções e os acordos coletivos, que são frutos dessas negociações. Então, professores, tem a convenção dos professores. Bancários, você tem a convenção dos bancários. Motoristas, você tem a convenção dos rodoviários. Então, são normas que tratam dessas categorias de forma particular. Então, não são observados quem é melhor para dizer o seguinte, olha, não estão cumprindo, não observaram a sua jornada especial, não pagaram horas extras com x por cento, com x, com acréscimo, com acréscimo diferenciado do que está na Constituição, do que está na CLT. Então, o sindicato é uma fonte que, para o trabalhador, que está ali sendo dispensado, ele saber que aquele direito não foi observado e que ele pode, seja pela via da negociação, porque os sindicatos também, você tinha aquela até... Que foi uma coisa que era para dar certo, mas eu acho que acabou no minguando, porque ficou muito restrito, que eram os núcleos de conciliação. Pois é, eu ia te perguntar isso. Eram os núcleos de conciliação prévia, entendeu? Então, você... Só que isso era como condição para o ingresso da ação. Não poderia ser atrelado, você não pode... Então, a gente poderia dizer que no plano da advocacia trabalhista, ou do direito do trabalho, os métodos considerados uma alternativa à jurisdição, que são a conciliação e a mediação, não estão tendo sucesso? Não, elas... Não estou dizendo que elas não tenham sucesso, mas elas foram criadas dificuldades para que elas se desenvolvessem. Nós pensamos até em criar algumas regras para as negociações coletivas, de forma a equilibrar mais esse processo de entendimento, esse processo de discussão entre as categorias profissionais, que são os trabalhadores, e as categorias econômicas. mediação foi uma coisa, por exemplo, que surgiu como uma ideia do próprio Tribunal do Trabalho. Depois veio a lei, mas antes de vir a lei, o próprio Tribunal Superior do Trabalho criou uma normativa interna para que houvesse a mediação. Então, não é que não tenha... Não houve o desenvolvimento, porque nós ficamos discutindo, na verdade, os retrocessos. É verdade. O sindicato, estou lido com uma série... E, aliás, eu acho que todo o objetivo foi enfraquecer os sindicatos, quando os sindicatos são fundamentais até para a pacificação dessas relações. Você tem que ter um interlocutor. No conflito, quem é o interlocutor? Quem é que faz? Quem vai falar? Quem vai tentar resolver aquela situação de confronto? Tem que ser, no nosso caso, os sindicatos. Que, aliás, é uma outra coisa interessante. As pessoas não sabem. Nós fazemos o trabalho... Advogado de sindicato faz o trabalho da defensoria. Não tem defensoria pública. Quem atende os trabalhadores que não têm condições de contratar advogados particulares são os advogados dos sindicatos. Então, quando retiraram a questão da contribuição, isso também é uma outra discussão, quando houve esvaziamento da sustentação financeira das entidades sindicais, uma situação que acabou sendo prejudicada, porque você precisa contratar, você precisa contratar advogados para dar assistência gratuita via sindicato, que é o que faz a defensoria. E aí, vem esse dinheiro, vem da onde? Então, essa foi a grande discussão. Aí era imposto, é contribuição. Ela tinha uma forma... Porque nós pagamos os nossos impostos. Quem sustenta a defensoria somos nós. É a sociedade. O Estado. Então, no caso dos trabalhadores, não, somos nós, os sindicatos. Perfeito. Entendeu? Então, essa é uma situação que, às vezes, as pessoas não param a pensar nisso. Então, todas essas situações aí, vamos dizer assim, adversas, vindos com a reforma que vieram do governo Temer, que vieram, vamos colocar as coisas assim, vamos botar as coisas nos seus divinos lugares. Não foi o governo atual. Vem com a proposta do Temer. Foi a reforma mais rápida que ocorreu no Congresso. Foi a toque de caixa, sem discussão com a sociedade, sem discussão com as comunidades jurídicas, com os trabalhadores, com os empregadores. Uma coisa horrorosa, né? E aí saiu de cinco propostas que foram para o Congresso, para se discutir, viraram cento e poucas alterações. Eram só cinco. Foi para o Congresso aquela rapidez, aquela coisa, olha, passar a boiada? Mais ou menos uma coisa parecida. Então, se passou a boiada de cinco, cento e poucas modificações. Meu Deus. Não poderia dar certo, né? Claro que não pode dar certo. Então, tudo isso influenciou a advocacia trabalhista. Agora, o que eu penso, Cristina, aí, falando da advocacia de forma geral, nós refletimos, nós somos porta-vozes dos cidadãos e das cidadãs, das pessoas, das pessoas que vivem em sociedade. Então, nós damos voz a quem não tem voz. Nós refletimos tudo o que está aí fora, entendeu? A advocacia hoje, que me perdoem a quem esteja acompanhando aqui essa minha conversa com a Cristina, eu já ia falar desembargadora Cristina, com a Cristina, entendeu? E aí, ai, gente, que intimidade, né, Alginha? Que intimidade boa, né? Mas, então, eu vejo assim que nós estamos, e esse empobrecimento da sociedade reflete diretamente na advocacia, e a advocacia hoje está cada vez, além de perseguida politicamente, aí eu estou falando de criminalistas, né, porque você... Tudo se criminaliza hoje, né, e principalmente a advocacia na área penal, né, mas o Fábio... É, você, inclusive, disse numa recente entrevista que eu li, salvo engano, ao Conjur, que, na verdade, os advogados criminalistas são considerados como criminosos, isso é verdade? Exatamente, são confundidos com a parte, né? Quantas pessoas assistem aquelas coisas horrorosas, às vezes umas situações horrorosas, que a gente fica até assim, poxa, mas como é que o camarada, o espancamento do filho... Sim, mas ampla defesa é direito fundamental. Mas ele não tem direito a ter defesa, entendeu? Aí o advogado vai lá defender, aí a primeira coisa que se faz é associar, dizer que é seu advogado, o cara só falta ser o advogado, o advogada, né, só falta ser apedrejados, entendeu? Porque eles, e eles estão exercendo a sua profissão, mais do que exercendo a sua profissão, eles estão exercendo um direito constitucional de qualquer pessoa, né, que seja acusada do cometimento de um crime, quer dizer, defender aquela pessoa. Nós defendemos trabalhadores, como os criminalistas defendem os réus e assim por diante. A nossa história é fazer, promover defesa e dar voz. Mas, quando a gente promove defesa, a gente dá voz àqueles que não têm voz. Então, nós estamos hoje, e eu digo isso muito para os meus colegas, quando as pessoas dizem assim, ah, mas vocês só querem discutir política. Eu disse assim, vamos ver, não vamos entrar nem pelo lado filosófico, nem o sentido político aristotélico. Vamos pensar em política, nós falamos muito em políticas públicas, né, são relacionamentos, né. Então, eu digo para os meus colegas assim, olha, essa coisa de querer partidarizar, despolitizar a nossa fala, isso é muito ruim. E a gente está vendo o resultado hoje. A despolitização, ela provoca a falta de conhecimento, a falta de informação, e as pessoas não veem que isso, quer dizer, os advogados, eu vejo colegas aqui, colegas, advogados, advogados, me perdoem, entendeu, mas o fato é que isso está repercutindo diretamente na nossa atividade profissional. É, porque as pessoas parecem que hoje não conseguem compreender que há um direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório para todos. Na verdade, o que você colocou é perfeito, o pior dos criminosos, a pior das criminosas merece e tem direito e deve-lhe ser garantido a ampla defesa. E quem, na verdade, exerce a ampla defesa de qualquer pessoa acusada de um crime é o advogado. Então, realmente, sem advogacia, a gente não consegue concretizar direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais não estão só na nossa Carta Constitucional. Na verdade, esses direitos fundamentais são auridos já de muitas convenções internacionais. Sim, eles têm universais. Universais, exatamente. Então, vem de alguns tratados internacionais, na área do trabalho, o que foi feito, que é a reforma, já foi discutida levando em consideração que se é tratado pela OIT nesses tratados internacionais. Então, é um controle de convencionalidade que tem que ser feito até pelo magistrado trabalhista. Aí dizem assim, não, mas ele já está indo para o nome. O que é isso? O magistrado tem que fazer, sim, o controle das convenções, da aplicação das convenções, até porque isso está na nossa Constituição. Faz parte do nosso ordenamento jurídico. Então, eu vejo assim, tudo isso a gente pode sintetizar com duas coisas. A gente briga pela dignidade do ser humano. O que nós estamos fazendo aqui, quando nós brigamos, defendemos direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, nós estamos brigando para dar dignidade às pessoas. E toda a Constituição tem como base, como um pilar, os direitos humanos. Perfeito. Entendeu? Todo o pilar dela, ela foi construída em cima disso. Agora, você é uma liderança feminina na advocacia. Como é que você vê o papel da mulher na advocacia hoje? Me parece que as mulheres hoje, em todas as áreas, estão começando a efetivamente galgar determinados patamares de maior visibilidade, de maior competência. A gente não tem mais mesas em eventos, em congressos, em seminários, onde não há mulheres presentes, ou onde só há uma mulher presente. A gente tem até uma certa, eu diria até uma conscientização bem grande já de todos os nossos colegas, magistrados, advogados, promotores, que são homens, de não mais, vamos dizer assim, se dirigir a nós como se fôssemos enfeites, coisa que era muito frequente até bem pouco tempo atrás. Mas eu quero que você, como liderança feminina na advocacia, me dê um diagnóstico. Como é a mulher na advocacia hoje? Trabalhista, criminal, civil? Para onde as mulheres vão com mais frequência? E que tipo de posicionamento você vê das suas colegas mulheres? Eu penso, Cristina, que nós estamos ainda caminhando. Você falou a palavrinha-chave, conscientização, e desta conscientização você parte para ter uma agenda de reivindicações que às vezes são atendidas. O que nós temos de lei hoje, até de proteção à mulher, eu fiz um evento, posso fazer uma propaganda? Por favor, faça. Eu fiz um evento agora recentemente, da comissão, que aliás, uma comissão que eu estou presidindo lá no IAB, aliás, quem, as mulheres, as nossas confreiras, eu tenho horror essa palavra, confreiras, mas eu vou chamar de consórcias, entendeu? As nossas consórcias, que quiserem ingressar, você também, Cristina. Pois é, estou esperando aqui o convite oficial. Não, olha só, está convidada agora, e não tem jeito dela fugir, porque eu estou fazendo isso publicamente. Em público, e eu estou aceitando em público. Então, é um compromisso. Mas é uma comissão que nós começamos, acho que eu estreiei com o pé direito e esquerdo, os dois juntos. Por quê? Porque eu quis mostrar o que está sendo feito, em prol das mulheres. Aí eu estou falando de mulheres de forma geral. Eu vou voltar à questão da advocacia feminina. Mas mostrar atos concretos. A gente tem que ter uma jeito, quer dizer, além de mostrar aquilo que foi... Você sabia que tem um vadimé com a mulher? Olha só que espetáculo. Eu vou lançar pelo IAB. Maravilha. Começou pela OAB Federal e tem o vadimé com a mulher. Foi lançada uma cartilha pela OAB. E eu trouxe a responsável dentro da OAB pela edição dessa cartilha. Uma cartilha maravilhosa, que é a cartilha enquanto política jurídica de gênero. Porque foram tantas coisas lançadas nesse dia. Nós lançamos a cartilha. Falamos do vadimé com... Eu trouxe a Cátia Junqueira, que é do Tribunal do Regional Eleitoral. Isso. A Cátia, que é uma grande amiga, ela está fazendo um livro em que ela está incentivando as mulheres a escreverem dentro de uma temática também jurídica. Aí jamais, sem necessariamente, falar sobre gênero. Não precisam ser matérias ligadas a políticas de gênero, mas matérias jurídicas de forma... Eu sei, a Cátia me convidou e eu estou escrevendo um texto também. Eu também estou escrevendo um texto. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Das lutas, aí trouxe a presidente da OAB Mulher, trouxe a vice-presidente, que a presidente não pôde participar, da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Tem cartilha, está faltando alguma coisa aqui. Gente, eu ando muito esclerosado. Acho que é muita informação. Mas é muita informação mesmo porque são... Já é HD cansado, não é? A gente não pode ser esclerosado. A gente tem que ser HD cansado. Então, na verdade, são muitas questões, porque a gente tem toda uma via também de interseccionalidade na questão do gênero feminino. Quando você fala advocacia feminina, quando você fala magistratura feminina, quando você fala, na verdade, promotoras, enfim, toda turma que trabalha com várias profissões, isso não é um signo somente da turma do direito, a gente vê muita variação. A gente vê, por exemplo, as mulheres trans. Onde estão as mulheres trans na advocacia? Hoje elas já estão começando a chegar. A gente já tem exemplos maravilhosos. Cristina, eu não podia esquecer, eu trouxe para apresentar o Projeto Violeta. Ah, então, pois é. Exatamente. O Projeto Violeta, o pessoal ficou encantado. Então, quando a Andréia, né? Ai, gente, agora por meio dos nomes, me perdoe se eu errei o nome, mas falou de um aplicativo em que você hoje passa todos os dados direto para uma... É verdade, é verdade. Eu fiquei assim, estou todo mundo... Encantado, claro. Encantado, porque... São as ferramentas, né? São os direitos que nós temos, entendeu? E você tem que saber como é que você vai dar efetividade a esses direitos. Exatamente. Você dá eficácia aos direitos. Porque a advocacia é justamente isso. Exato. Uma ferramenta importantíssima para que se concretizem os direitos. Mas a advocacia feminina, ainda só, eu acho que a restrição... As maiores dificuldades é de evoluir dentro ou nos escritórios ou nas empresas, é a estratificação. Quer dizer, quanto mais alto, mais complicado para a mulher advogada ascender a determinados postos de liderança, de chefia dentro desses segmentos. Você diria que tem muito assédio? Ah, tem. Tem. Tem assédio para todos os trabalhadores. Você tem assédio... Mas a mulher sofre mais assédio? Muito mais. Muito mais. Até pela vulnerabilidade. Com certeza. Por situações que, enfim, colocam a mulher numa situação desvantajosa. Você é uma coisa, um trabalhador que sofre um assédio moral. Aquela coisa de você colocar-se assim... Fulano, entendeu? Vira ali para a parede. Você não conseguiu atingir as suas metas. Então, vai lá para o canto, bota um cone de palhaço, entendeu? A exposição. Você vai criando... Isso tudo afeta o psicológico. E na situação hoje, pós-pandemia, em que um dos maiores problemas é exatamente as suas doenças, que vêm doenças... Sinto emocionais, não é? É, exatamente. Então, essas doenças, quer dizer, com situações como essa, matam o número de suicídios de pessoas que largam o emprego. A primeira coisa é o abandono... A pessoa largar o emprego, por que não aguenta? Claro. Fica sendo aquele negócio do bullying, imagina. Então, as mulheres sofrem muito assédio. E tem uma campanha da ordem, e nós trouxemos exatamente a vice-presidente, quer dizer, a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, para falar sobre essa campanha Advocacia Sem Assédio. Maravilha. E a advocacia sem assédio não passa só pela advocacia feminina. É toda advocacia sem assédio, porque você tem situações de assédio que não necessariamente envolvem gênero. Claro que não. A gente tem toda a questão de racismo estrutural da sociedade, tem toda a questão da deficiência, né? A deficiência física é um impeditivo. A gente tem, por exemplo, uma aqui, uma colaboradora, uma grande colaboradora da Emerge, que é a advogada, que é a doutora Débora Prats, que foi simplesmente alijada da sua profissão, justamente porque o processo de deficiência visual foi se instalando aos poucos e não há, não havia, como não há até hoje, uma possibilidade dela exercer a advocacia de forma digna. A palavra dignidade foi você quem trouxe, eu acho que você está coberto de razão. Então, assim, há determinadas parcelas profissionais que têm que ser cuidadas com muita atenção. Essa coisa da especialização, quando eu te pergunto como é que está a advocacia feminina hoje, eu penso no assédio, eu penso nas exclusões pela cor da pele, eu penso nas exclusões pelas deficiências físicas, as mais variadas, e eu penso principalmente na exclusão das pessoas trans, porque existe, sem dúvida nenhuma, na nossa sociedade, uma transfobia enorme. Existem várias fobias, mas uma transfobia inequívoca. Então, quando eu te fiz a pergunta, a minha questão é justamente essa, você que transita na OAB, você que transita num instituto riquíssimo, é um dos institutos, é o mais antigo da América Latina, o IAB, né? É, 179 anos. A OAB surgiu do IAB. Exatamente. O que é que as pessoas, o que é que as membras revelam para você? Porque você é essa liderança que dá voz a essas pessoas que não têm voz, não só os clientes, mas também as tuas companheiras, as tuas... E, Cristina, eu incluiria mais uma situação de exclusão, mais um item responsável pela, vamos dizer assim, o afastamento, não só de mulheres, mas também de homens, da advocacia, que é a tecnologia. Exatamente, exatamente. O caso da Débora, você não tem ferramentas, não há, quer dizer, você teria que se criar alguma coisa especial para que ela pudesse ter acesso. Vocês imaginem, e aí, já que nós estamos falando em advocacia, né? Uma pessoa, um advogado no interior, em que mal você tem aquela estabilidade da internet, tendo que fazer uma audiência virtual. Não faz, né? No STJ. No STJ. Que já tem um signo de nervoso, claro, ninguém vai fazer uma sustentação oral num tribunal superior, mesmo aqui, nas nossas câmaras cívicas, criminais e nas trabalhistas. Na verdade, a gente sabe que isso gera um desconforto, isso gera uma insegurança, isso gera um nervoso. É um desafio. É um desafio, agora imagina online. Exatamente, isso é um desafio, quer dizer, então, isso soma, né, a questão da tecnologia, bem, ela acaba se incluindo nesse rol de situações que provocam, né, essa, vamos dizer assim, esse afastamento das pessoas do mercado, eu não gosto de usar esse termo mercado de trabalho, mas da atividade profissional. Claro, claro. E nós, mulheres, ainda temos o problema da responsabilidade familiar e vai somando, né, outras situações que são agravantes. E aí vai agravando e vai criando outras situações e vai ficando difícil superar e não é fácil. E quando eu falei do acesso, porque eu acho que isso é importante, né, vamos dizer assim, do topo da pirâmide, dessa dificuldade de acesso, tem um trabalho que é da professora Patrícia, Patrícia Bertolim. Eu acho que eu, se eu errar os nomes, gente, me perdoem, porque eu ando péssima para lembrar, falar os nomes de forma correta, eu tenho que pegar cola, eu estou assim, eu acho que... Normal. Você teve a variante do Covid? Normal. Então, eu acho que foi a variante do Covid, porque é uma dificuldade, mas é Patrícia Bertolim. A Patrícia, ela fez um levantamento, essa pesquisa dela, foi com vários escritórios de advocacia, ela fez um levantamento, inclusive, da... um estudo, não um levantamento, um estudo sobre a evolução dos escritórios a partir do momento, quer dizer, do marco zero da pesquisa dela, que foi década de 80, ainda antes da Constituição de 88, mas no início da década de 80, e ela fez como é que eram os escritórios, como é que era o perfil dos escritórios, né, e sobre essas dificuldades de ascensão. Então, ela colocou uma série de dados que eu acho que, assim, são fundamentais para a gente entender, entendeu, o porquê dessa... E você vê muito poucas mulheres, inclusive, donas de escritório, que a gente possa dizer, eu estou falando donas porque não é essa nomenclatura, né, mas para não dizer que é... Sim, não, mas a gente entende exatamente o que você quer dizer. O trabalhista tem isso, né, aquela linguagem mais coloquial, né, mais objetiva, mais simples. Então, o fato é que, realmente, essas pessoas, essas mulheres, né, elas têm uma dificuldade enorme, inclusive, de serem donas de escritório, né, são poucas, você conta nos dedos. Então, a gente vê tanta evolução e situações como essa, né, e aí você tem o problema da gravidez na hora de contratar e mesmo os advogados, por isso que eu estou dizendo, tratamento não é só na questão da política, a gente vê aí pelos partidos políticos, né, pelo tratamento dado pelas lideranças políticas das mulheres que concorrem, muitas delas sendo transformadas como laranjas, só para cumprir a legislação. É isso que acontece. As seccionais da OAB no interior do Estado, que você saiba, tem alguma política de facilitação de acesso à digitalização? Porque isso me parece que deveria ser uma política das seccionais, né? Não, a política da seccional é dar acesso. Mas só que você tem muitos advogados. Eu acho que nunca será suficiente. Então, eu acho que você tem que tanto tratar da situação imediata, que é dar acesso a essas pessoas e dar condições que elas trabalhem, tenham acesso à tecnologia para que elas possam exercer a sua profissão, quer dizer, serem, exercitar a advocacia, como também uma política geral. Você tem que tratar pelos dois lados, né? É o atacado e o varejo. Com certeza. Então, a seccional, ela se preocupa com isso, mas eu acho que ela tem que ir além disso. Porque isso podia ser uma boa parceria com o Poder Judiciário. Você vê, aqui no fórum, a gente agora já tem um espaço super confortável para os advogados trabalharem no quarto andar, como, aliás, sempre tivemos. Mas eu não sei se isso é uma realidade em todos os fóruns do interior. Então, seria uma parceria que me parece muito interessante, não só para as mulheres, mas também para os advogados mais idosos, que são aqueles que têm a maior dificuldade, né? Onde a advocacia ainda é mais artesanal. Quando você vai para o interior, quando eu recebo processos, né? Que já estão digitalizados. Porque hoje, todo e qualquer advogado tem que, pelo menos, ter um advogado júnior ou uma advogada estagiária, né? Que vai, na verdade, ajudá-lo nesse processo de digitalização do processo das peças, das petições, enfim. Porque o processo é eletrônico. Então, me parece que seria uma política muito interessante se o Judiciário e as seccionais e a OAB estabelecessem esses espaços, na verdade, onde todos pudessem usar laptops e ter acesso às audiências, às sessões de julgamento. Não só para digitalizar suas peças ou digitar as suas petições, mas, na verdade, também para fazer o acesso aos julgamentos. Porque sempre dentro dos fóruns, a gente imagina que o acesso seja muito bom. Eu não posso falar pela ordem, porque eu não estou na estrutura da ordem enquanto na estrutura gestora da ordem. Então, eu não posso, assim, colocar... Está sendo feito isto, isto, isto... Mas eu sei que tem iniciativas nesse sentido. Eu acho que tem que caminhar muito mais, porque, realmente, a advocacia, no que tange aos impactos tecnológicos, tem sofrido muito. E mais, Cristina, quando você falou da digitalização, nem todos têm condições de contratar, porque digitalizar não é fácil. Você precisa ter... Eu sei que não é. Você precisa da máquina, você precisa estar fazendo o trabalho de digitalização. Claro. E muitos têm que contratar... Gastam um tempão, não é? A despesa, o ônus, o ônus de... Não vou dizer que é o ônus processual, mas os ônus que advêm da nossa atividade e que advêm do suporte, quer dizer, dos suportes que têm que vir por parte do judiciário, foram transferidas todas para a advocacia. Entendeu? Então, nós estamos suportando, nós estamos tendo o ônus de pagar despesas que, antigamente, a gente não tinha. Não são todos que podem arcar com essas despesas. Claro, com os equipamentos mais atualizados. A tecnologia muda muito, né? E muda toda hora, muda o programa. Exato. A Justiça do Trabalho, aliás, foi o TRT da Primeira Região, o nosso Tribunal do Trabalho aqui na Primeira Região, foi, vamos dizer assim, cobaia, né? Do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. A gente dizia assim, era o inferno. A gente dizia assim, eu quero trabalhar, o PJE não quer deixar. Era o lema. Então, nós sofremos muito. E me lembro que, na época, a presidente era Salaberry, a desembargadora Salaberry. O teste foi feito, aliás, com o meu escritório de acesso ao PJE. E a história foi o seguinte, a partir de hoje não tem mais papel, acabou. Aí ficamos todos nós assim, acabou. Se vire. E toda hora, programa, muda, programa e cai. Tudo que vocês estão passando aqui, a gente não superou. A gente tem ainda problemas com o PJE também na Justiça do Trabalho. Mas o fato que essa, vamos dizer assim, essa problemática inicial, embrionária, nós passamos por ela. Então, nós sabemos muito bem o que é que nós sofremos. E aí, Cristina, eu acho que é fundamental, e nós estamos conversando isso no início, que eu te perguntei, se é aquele núcleo que você criou de entendimento, de advocacia e magistratura. Núcleo de diálogos entre advocacia e magistratura. Que nós participamos. Eu até muito agradecida pelo convite que você fez a mim e o Sidney, para participar daquela, da apresentação, praticamente, do projeto. E eu acho que isso é muito importante. Se não houver troca, nós temos críticas, lógico que temos críticas. Algumas, enfim, que têm fundamento, já se explica, mas não justifica, justificáveis na sua maioria. Eu acho que também da magistratura, no que diz respeito até ao comportamento de advogados, a gente sabe que, enfim, isso existe em qualquer lugar. Em qualquer profissão, não tem jeito. Em qualquer profissão. É verdade. Mas o entendimento para exatamente se ver o que pode ser resolvido dentro da, vamos assim, daquilo que é possível fazer, isso é muito importante. E de peito aberto. Se todos os órgãos, assim, de gestão, isso a Justiça do Trabalho tem menos. Eu acho que, com todas as dificuldades que nós temos na Justiça do Trabalho, nós temos uma administração nos tribunais que são muito mais, assim, abertas a esse diálogo, podem até não resolver de imediato. É porque alguns problemas não podem ser resolvidos de imediato. Mas se você começar a colocar, a conversar, às vezes aquela coisa assim, eu não tinha pensado nisso. Às vezes o exemplo de uma outra região, de um outro estado, serve para te dar um parâmetro, um paradigma para você superar e, naquele momento, solucionar a questão. Não, com certeza. Rita, deixa eu voltar, porque a gente está quase acabando, mas eu queria que você dissesse para a gente se você teve modelos femininos nessa tua caminhada. E que modelos femininos foram esses? Mesmo que fora da advocacia, ou então dentro da advocacia, quem foi a tua guru? Outro dia eu estava dando uma aula para uma garotada mais nova e eu disse, olha, a gente precisa de guru, a gente precisa ter modelos, a gente precisa ter paradigmas, a gente tem que escolher muito bem quais são os nossos paradigmas. Você teve uma guru? Eu não posso dizer que eu tive uma guru, mas eu tive admiração por um grupo de mulheres que foram as mulheres que fundaram a UAB Mulher. Ah, maravilha. Entendeu? Acho que eu sou meio jurássica. Eu não fui da UAB jovem, eu fui da comissão de recém-formados da ordem. E tinha a UAB jovem, foi criada na gestão do Costa Neto, Francisco Costa Neto. E aí tinha a Moema Batista, Glória Massa Persinoto. Aliás, o desembargador Munhoz Pinheiro, que também foi da minha turma, essa turma era uma turma do barulho. Gente, eu só estou falando do barulho para não usar outra expressão, mas era uma turma porreta. Então, o Munhoz Pinheiro fez uma homenagem à Salete Macalóis. Maravilhosa. E nessa homenagem à Salete, ele conseguiu ressuscitar todas nós. A gente fala assim, nós estamos aqui ressuscitados. Mas era um grupo de mulheres, assim, realmente, que lançaram, plantaram as sementes para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos hoje, até a paridade. Paridade não foi concessão de nenhuma administração da ordem dos advogados do Brasil, embora seja importante toda a atuação. Aliás, alguém que falou assim, Ah, o Felipe votou, deu o desempate na OAB Federal para a questão da paridade. E a paridade é muito importante. Com certeza. Cotas, paridade. É esse processo que faz com que nós possamos nos incluir. Claro. E democratizar, na verdade, os acessos. Exatamente. Então, são dívidas que a sociedade tem com as mulheres, são dívidas que a sociedade tem com os negros, são dívidas que tem com os povos originários. Enfim, são dívidas que têm que ser pagas a partir dessas medidas. É cotas, é paridade. É você garantir que as pessoas possam ter efetivamente participação. Eu digo que Estado Democrático de Direito, ele tem que trazer felicidade. Há, sobretudo, felicidade. Nós temos que ser felizes. Nós temos que ser felizes tendo moradia, habitação, transporte, comida em casa, comida principalmente, entendeu? Vida e trabalho. Com certeza. Sem isso, não tem Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que nós... Evidentemente que eu não estou dizendo que a nossa Constituição veio para realmente que a gente prosseguisse tendo uma, enfim, uma configuração de Estado que fosse democrático e que respeitasse as leis, enfim, vivesse sobre a égide do nosso ordenamento jurídico. É isso que nós... Esse foi o pacto. Claro. Foi o pacto firmado em 88. Mas, para que nós possamos realmente dizer assim, olha, o Estado Democrático chegou para todos os brasileiros, chegou para todas as brasileiras, a gente precisa perseguir a felicidade. Felicidade, para mim, significa isso. É o pleno exercício dos nossos direitos sociais assegurados na Constituição. E, para lutar por isso, a gente tem que ter resistência contra todos os despotismos, não é? Exatamente, resistir. Eu acho que os exemplos que você deu de paradigmas são muito bons. Eu também era super fã da Salete Macalóis, super. E a todos os lugares onde ela falava, ela era uma pessoa de muita expressão na minha vida como magistrada. Eu lembro aqui também da Dóris Castro Neves, que ainda está entre nós, mas que já está aposentada, que também foi em paradigma. Amélia Valadão. Amélia Valadão, claro. Amélia Valadão, gente, daqui a pouco, olha só, não vão mapeando, não, por favor. Não, não, mas são supermodelos, não é? Supermodelos. Eu falei que não ia dar referência. As referências, o pessoal disse, bom, ela foi amiga da Amélia Valadão, então... Não, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Não tem o menor problema com isso. Mas, então, Amélia, Dóris, Salete... Salete era um espetáculo, não é? E hoje nós temos grandes magistrados, não é? Cristina, se eu falar em você, vão achar que eu estou puxando o seu saco aqui, entendeu? Mas você sabe que eu tenho uma maior admiração pelo seu trabalho, também pela sua firmeza. Você também é uma mulher muito firme, uma mulher determinada. Eu gosto de mulheres determinadas. Elas podem até não conseguir chegar lá, mas elas têm que ter determinação. Eu sei que a gente tenta, não é? É reação, é resistência e reação. Com certeza. E reagir a isso tudo que está acontecendo. Espero que a gente tenha dias melhores. Eu sou a esperança, é a última que morre. Eu sou sempre uma pessoa com muita esperança de que a gente tenha condições de ter um Brasil melhor. Com certeza. Rita Cortes, muito obrigada por você ter estado aqui conosco. Sinta-se muito saudada, muito abraçada. Foi ótima essa nossa conversa. E, por favor, continuem conosco. Assistam o Sextas na Emerge. Entrem nas nossas redes sociais. A Emerge está hoje em várias redes sociais. E, principalmente, acessem o nosso site, que é um site atualmente muito amigável e que demonstra como a Emerge está caminhando para a expansão do conhecimento jurídico e cultural. Obrigado a todos e todas. E aí E aí E aí E